Salve, salve turma! E aí galera, só na paz? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante e bem legal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para acasalar meus curiol. E também vou mostrar no final do vídeo como que fica, como que é um curiol casado. Mostrar para vocês como que o curiol se comporta de frente à sua fêmea quando ele está casado. Então fica no vídeo até o final que vai ser muito legal. E galera, convido a você aí, dá essa moralzinha para nós, clica aqui, inscreva-se. Vamos bater os 5 mil inscritos aí, porque aqui tem muito vídeo legal, né? Tem vídeo de cachorro, passarinho, tem vídeo de tudo. Então dá essa moralzinha aí para nós e deixa nos comentários aí quais os vídeos que vocês querem que eu faça também. Tanto com os cachorros como com os passarinhos, que a gente tenta aqui desenrolar e fazer para vocês. Só que hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para acasalar meus curiol. Sei que vai vir muita gente falando aí que está errado, que não é assim que se faz. Mas eu estou falando como que eu faço e como que deu certo para mim, beleza? Então a pedida aí de um inscrito aí que pediu para a gente fazer esse vídeo, então a gente vai atender esse pedido aí. Beleza, galera? Então desde já, clica aqui, inscreva-se, dessa moral, fica no vídeo até o final e deixa seu comentário, beleza? É nóis, tamo junto, fui! Tá aí galera, os três machos aí tomando aquele salzinho, lógico, tomar aquele banhozinho que é de leia, ó. Esse aqui está todo bravinho, ó. Ei, rapaz! Ele machuca. Todos aqui, ó. Tomando aquele banhozinho de sol. Ó o pezinho aí, ó. O major ali, ó. Coisa linda aí, ó. Vai tomar aquele banho, né major? Aí, ó. Top demais. O major se refrescando aí, ó. É isso aí, deixa eu virar aqui. Aí galera, essa aqui é a nossa curiol Nina. Tá vendo aqui, ó. Nossa curiosinha Nina. Uma curiosinha muito top, ó. Tá enxugando muda. Né, Nina? Galera, é uma curiosinha que ela já vai fazer oito anos. Olha aí a data de nascimento dela. Um dos seis de 2015. Então, um dos seis de 2023, ela faz oito anos de idade. Olha aí, ó. Uma curiosinha já bem vivida, né galera? Muitas pessoas perguntam aí, também, qual a idade que vive um curiol? Então, tá aí, ó. Já pra ter uma base. Essa curiosinha vai fazer oito anos. Essa curiol, ela é casada com o nosso curiol Aladim. Olha que ele tá aí, ó. Ele tá aqui a ponto de guerra. Ele tá vendo ela? Então, ele tá a ponto de guerra até comigo, ó. Aí, ó. Por causa dela, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Olha como é que ele fica, ó. Olha aí, galera. Olha como é que ele fica. Tá bom, cara. Eu não vou mexer nela, não. Galera, esse que tá cantando lá é o curiol Major. Já eu explico pra vocês, ó. Tá lá no fundo cantando. Eita, cara. Solta. Aí. Tá bom. Tá bom. Solta. Solta. Vixe. Agora não solta. Sai, rapaz. Solta, meu... Tá bom, rapaz. Eu não vou mexer com ela, não. Solta. Sai. Sai, rapaz. Olha só o tanto que esse curiol tá no veneno. Isso é porque, galera, a fêmea dele tá aqui do lado, ó. Tá vendo aí, ó? Então, ele fica envenenado assim, ó. Olha só. Tá bom. Sai. Salta. Sai. Sai, cara. Olha só, cara. Até pra me tirar aqui o dedo tá difícil. Porra, deixa eu sair pra me falar aqui do vídeo. Tá bom. Valeu. Então, galera, aqui, ó. Essa curiol aqui é a curiolina casada com o curiol Aladim. O curiol major e o curiol pezinho tá ali, ó. Vocês viram que ele tá cantando lá por causa da fêmea. O que que acontece, galera? Já falei em outros vídeos. Curiol, quando tá casado, você pode mostrar a fêmea assim, ó, de cara. Agora, eu tô mostrando aqui, ó, que ele não vai cantar. Tá vendo aí, ó? Ele não canta. Ele fica todo armado, mas não canta, ó. Eles tão cantando porque não tão casado com essa fêmea. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Vocês vão ver que o curiol Aladim não vai cantar. Bom. É. Como é que eu faço pra casar os curiol? Como é que eu fiz pra casar esses curiol aqui, esse casal? Galera, quando eu cheguei com a curiol Nina aqui, né? Eu cheguei com a curiol Nina, o curiol Aladim tava na cozinha e eu coloquei a curiol Nina na sala. Sem mostrar pra eles, entendeu? Assim, ele se vê. Já cheguei, deixei ela na sala e ele na cozinha. Ou seja, em ambiente diferente, né? Então, então ficaram, o Aladim escutou o pio dela, né? Quando ela começou a chamar, o Aladim começou a cantar desesperado. Já um sinal, um sinal que o Aladim gostou da fêmea. Fiquei umas duas semanas, né? Quinze dias, deixando ele só ouvir o canto. Ela chamava e ele cantava. Um na sala e um na cozinha. Depois de quinze dias, eu peguei a curiol Nina, né? Do jeito que tá aqui. Do jeito que tá aqui. Coloquei o curiol Major aqui nesse prego. E lá onde tá o curiol... Ou, coloquei o curiol Aladim aqui nesse prego. E peguei a curiol Nina e coloquei lá naquele último prego onde tá o Major. Foi a primeira vez que eles terão uma visão assim de longe, né? Aí ficaram. Aladim aqui chamando e ela chamando de lá. Cara, aí... No final do dia, quando eu fui guardar, eu vim apresentar. Peguei a curiol Nina aqui, ó. Do jeito que tá aqui. E mostrei assim, desse mesmo jeito aqui, ó. Pro curiol Major. Pro curiol Aladim. Cara, o curiol Aladim cantava. Chega... Faltava rachar o bico. Cantava. E agora vocês tão vendo que ele não tá cantando. Tá vendo? Tô mostrando, ó. Quando eu fiz assim, cara. Esse curiol Aladim cantava, viu? Um bom sinal. Qual que é o bom sinal? Sinal que o curiol Aladim gostou da fêmea. E ela ficou chamando também muito alto. Então, a fêmea gostou do macho e o macho gostou da fêmea. Ou seja, aí começou o namoro, né? Aí já começou o namoro. Geralmente, quando o curiol canta na cara da fêmea, quando você mostra, isso não significa que eles tão casados. A maioria das vezes, significa que o macho gostou da fêmea. Entendeu? Um curiol casado é dessa forma aí, ó. Eles não cantam quando tão se vendo. Porque o macho respeita a fêmea, entendeu? O canto que ele dá pra fêmea é só no início do namoro pra conquistar a fêmea. Então, tá aí, ó. Eu vou colocar eles pra dentro lá. E daí eu continuo o vídeo pra vocês verem. Beleza, gente? Eu vou guardar eles lá. Antes, deixa eu terminar por aqui mesmo. E o que que acontece, galera? Como eu falei pra vocês, eu deixava um na sala e um na cozinha. Após 15 dias, eu fiz esse namoro visual deles, né? Nessa distância que eu mostrei pra vocês. Depois disso que o curiol começou a cantar pra ela na cara dela, e eu vi que eles gostaram, eu peguei, né? E levei a curiolina junto pro curiol major. Desse jeito, né? Eles ficam desse jeito. Só que com a divisória. Aí sim. Agora eles ficam com a divisória. Que tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui sempre na divisória. Eu coloco a divisória. E eles ficam assim. O tempo todo. Quando tá pronta pra cruzar, né? No canto, ela vai baixar, tirou a divisória e cruzou. Vou levar eles lá pra dentro agora e mostrar pra vocês como é que eles ficam. Beleza? Então, galera. Tá aí, ó. Nosso curiol Aladim e a nossa fêmea Nina. Galera, como vocês perguntaram, né? Algumas pessoas perguntaram como saber se o curiol tá casado. Galera, quando você adquire, né? Adota um macho, está na sua casa, né? Beleza. Alguns meses depois, você adota uma fêmea. Quando você chegar em casa, né? E mostrar a fêmea pro seu macho. Provavelmente, ele vai cantar na cara dela, né? Isso não quer dizer que ele vai casar com ela. Isso quer dizer que ele gostou dela. Entendeu? A partir do momento que o curiol tá casado. É dessa forma aqui, ó. Eles estão de cara, sem a divisória. Tá vendo? O curiol Aladim tá de cara com ela. Sem a divisória. Tá vendo? E ele não tá cantando. Como vocês podem ver aí, ele não tá cantando. Aí, por que ele não tá cantando, Alisson? Porque ele... Isso é sinal de respeito com a fêmea dele. Ele não tá cantando porque ele tá casado com ela. Então, o curiol, quando tá casado, ele respeita a fêmea e não canta na cara. Vocês estão vendo aí, ó. Não tem divisória nenhum. Tá vendo, ó. Mostra aqui pra vocês, ó. Tá sem a divisória. E ele não canta, tá vendo? Galera, e nossa fêmea aí já está quase aprontando. Já tá levando, né, os fiapinhos com o ninho. Já tá chamando bastante o macho. Mas vocês estão vendo aí que o Aladim tá em sinal de respeito com ela. Não tá cantando. E ela chamando ele. Tá vendo lá? Tá vendo aí, galera? Quase dois minutos aí de cara. Nenhum canto. Por quê? Porque é sinal de respeito à fêmea. Isso significa que ele tá casado com ela. Agora eu vou colocar a divisória. Aqui, ó. Então, vocês podem ver, desse lado tá a divisória. Então, eu vou mudar a gaiola do Aladim pro outro lado. Pra vocês verem. Bora lá. Aqui, ó. Cuidado aqui que tem esses varal. Aqui, ó. Vou tirar aqui. De um jeitinho. Vamos colocar aqui do outro lado. Onde está a divisória. Aí, ó. Coloquei o Aladim do outro lado. Onde está a divisória. Provavelmente, ele vai começar a cantar. Tá vendo aí, ó. Isso aí, galera. É sinal do passarinho casado. Entendeu? Isso é um curiól de canto praia clássico. Ele repete muito. Só que como ele viu a fêmea, né? Ele tá dando essa serradinha no final. E querendo conquistar a fêmea. Mas, essa é o que eu quis mostrar pra vocês. Quando o curiól tá casado com a fêmea, acasalado. Dificilmente ele vai cantar na cara da fêmea, né? Porque ele respeita muito a fêmea. Entendeu? Ele respeita muito a fêmea e não canta na cara. Quando o curiól canta na cara, significa assim, né? Que você tá mostrando a fêmea pela primeira vez ou a segunda vez. Ele canta porque ele gostou da fêmea. Mas, quando ele casa com essa fêmea, dificilmente ele vai cantar na cara dela. Porque ele respeita. O curiól respeita a fêmea, galera. Isso significa um curiól casado. Entendeu? E daqui a um dia, filhote aí, com fé em Deus. Vou mostrar o outro casal aqui pra vocês. Beleza? Segura aí que eu vou ali mostrar o outro casal. E daqui a um dia, filhote aí, com fé em Deus.